Olá, meu nome é Gila Matel, eu quero ler um trecho aqui, compartilhar, desse livro aqui, como ler o Evangelho de João, é da editora Paulos, né, do José Bortolini, e um trecho que fala sobre João X, que esses dias eu fiz uma postagem, compartilhei uma imagem de uma senhora fazendo uma denúncia política contra o governo, usando a referência de João X, que fala que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, e usando esse texto para denúncia de governo político, de líder político. E eu chamei a atenção de que ela estava fazendo uma exegese correta, diferente do que se vê os pastores fazendo nos púlpitos e até mesmo professores nas faculdades teológicas denominacionais, que ensinam que essa passagem se refere ao diabo, né, esse ladrão se refere à figura do diabo, que é uma interpretação completamente equivocada se observar-se o contexto em que esse texto está sendo mencionado. Quero ler um trechinho bem curto para trazer essa reflexão para uma exegese que não seja porca, nem mal feita, nem manipuladora. O capítulo 10 tem como pano de fundo, é o evangelho de João, né, a festa da dedicação. Em relação às outras, é uma festa recente, começou a existir no ano 164 a.C., quando Judas Macabeu purificou e consagrou o templo de Jerusalém. A festa durava oito dias e um dos textos bíblicos mais importantes para essa ocasião era o capítulo 34 de Ezequiel. Muita atenção, você pode meditar nesse texto. Esse capítulo denuncia os líderes políticos de Israel, pastores, pois devoram o povo em vez de defendê-lo. Os pastores se tornaram os lobos do rebanho. Esse tema já apareceu no episódio da cura do cego de nascença. As lideranças político-religiosas do tempo de Jesus exploravam o povo, mantendo-o na miséria, o cego que pedia esmola. No final desse episódio, Jesus deixou claro que as lideranças eram as responsáveis pela situação em que o povo se encontrava. Logo no início do capítulo 10, Jesus chama essas lideranças de ladrões e assaltantes, 10, 1 e 8. E em seguida de mercenários, 10, 12. Isto é, líderes que se interessam pelo povo somente à medida que o povo serve como massa de manobra. Jesus não quer que o povo seja suporte para os privilégios dos poderosos. O povo está encurralado, ou seja, vive na situação em que se encontrava o cego antes que Jesus o curasse. Situação de miséria, esmola e dependência dos poderosos, cegueira. Só há uma maneira de as lideranças se aproximarem do povo, é passando pela porta, que é Jesus. Em outras palavras, quem se aproxima do povo como uma prática diferente da prática libertadora de Jesus só pode ser considerada o ladrão da liberdade e da vida do povo. A prática de Jesus é uma prática de libertação. Ele conduz para fora do curral, isto é, liberta de tudo o que oprime e explora o povo. Para ilustrar esse tema, Jesus contou às lideranças a parábola do pastor. Há entre o pastor e as ovelhas uma sintonia perfeita. As ovelhas conhecem a voz do pastor e este reconhece as ovelhas pelo nome. Jesus está usando uma imagem muito comum nos campos da Palestina, a imagem do pequeno proprietário de ovelhas. À luz do capítulo 9, descobrimos que o cego curado é a ovelha que escuta a voz de Jesus. E ele é o pastor que conduz para fora do curral. O cego curado foi expulso da sinagoga, pois aí o povo não tem liberdade nem vida. As autoridades fingem não entender a parábola. 10, 6. São os cegos do capítulo 9, cujo pecado permanece. 9, 41. Botando à parte o capacitismo do texto bíblico, que hoje nós temos a noção de capacitismo, mas naquela época isso é um anacronismo, né? Mas nós precisamos também verificar isso, de chamar de cego, usar uma deficiência para expor uma maldade. Isso é capacitismo, fica aqui o alerta. Então, não se usa deficiência para comparar-se com maldade. Vamos ter isso em mente. Pondo isso de lado, é importante perceber que o texto de João 10, ele vai fazer inúmeros paralelismos, vai falar de ladrão, do mercenário, daquele que não se importa com as ovelhas. E esses são os falsos pastores. Se você observar isso em relação ao contexto em que o texto está sendo pronunciado, você vai perceber que essa festa, na época em que estava acontecendo a narrativa, ela remete ao texto de Ezequiel 34, que fala também de falsos pastores, de maus pastores, que pastorem o próprio umbigo. E pastor, nos textos bíblicos, eles não se referem ao que nós entendemos hoje como pastores, que são os líderes religiosos, porém, são líderes políticos. Os pastores de Israel e Ezequiel 34 são os líderes políticos. E os pastores, o falso pastor, os mercenários, aqueles que não se importam com as ovelhas, são também os líderes políticos. Então, é importante que a gente perceba o contexto em que isso está sendo dito, entenda o sentido das palavras, dos termos que tem no texto, e não adianta espernear, não adianta dizer que é errado, se você não leva em conta o que o texto, de fato, está dizendo. Tá bem? Pode se espernear, chorar, fazer testão, eu vou excluir. E ótimo que me exclua, me bloqueie. Por quê? Porque você não está afim de aprender e de estudar, de pesquisar por si mesmo. Pesquise por si mesmo, veja e entenda que essas críticas são, de fato, necessárias. Não adianta usar a Bíblia e o nome de Deus para desumanizar as pessoas e, inclusive, usar para que as pessoas sejam desviadas. Você prefere colocar toda a culpa num diabo, colocar uma figura de diabo na igreja para não ser profeta, para não atuar profeticamente nas denúncias às injustiças e desigualdades. Então, fica aqui a dica e boas leituras para vocês. Obrigado.